Eu acho que o PT de hoje é um PT diferente, mas a essência dele não mudou. Eu acho que hoje, 2015, a gente tem que comemorar mais do que nunca os 35 anos, porque nunca antes nesse país a gente sofreu um ataque tão grande, o que mostra que a gente tem mexido em estruturas de pensamento. Qual é o desafio que está colocado para a gente daqui para frente? Nós levamos uma grande parcela da população a alcançar os bens de consumo. Nós temos que mudar, é a mente. As pessoas estão chegando lá, mas estão chegando lá com a mentalidade da sociedade de consumo. Esse é o grande desafio do PT, a gente mudar estruturas. E eu acho que isso é um desafio que está vivo para todos os militantes, novos e velhos. E a batalha que nós temos nesse momento só faz com que a gente seja mais e mais petista. Chega de apanhar calado.